Olá pessoal, hoje infelizmente não teremos receitas, tá? Nesse vídeo, tá? Na realidade eu tô gravando ele, por quê? Dia 27 de janeiro agora, faz um ano de cueca cookie, né? Por que que eu tô chegando nisso? Porque chegamos a 5 mil inscritos, né? 5 mil pessoas aí, mais 5 mil pessoas que estão prestigiando o nosso canal aí, né? E nem eu achava que chegaria tanto, tá? Por quê? A ideia do meu canal, como eu sempre falei, não é fazer, assim, prados elaborados, assim. Na realidade a ideia do canal era, é ainda, né? A praticidade, né? Você trabalhar com o que você tem, você cozinhar com você na reladeira. Chegou do serviço, ou até mesmo tá ruim financeiramente. Essa é a ideia do canal, né? Ainda tem um recado aí, a gente vai lançar um outro canal também, tá pessoal? Além do cueca cookie, é um canal de comida de boteco, tá? Que é um pouco mais, assim, despojado, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de bebidas, de comida de boteco, mas é aquela comida verdadeira, tá? Não é só comida gourmetizada de boteco não. Embora seja bom também, a gente também vai fazer algumas delas, mas na realidade, assim, é aquela comida legítima de boteco. Estamos falando aí de mocotó, dobradinha, essas coisas aí, tá? Quem não tiver estômago é melhor nem olhar. Então, tá previsto aí lançar em janeiro já, né? E aguardo vocês lá pra prestigiar o canal aí, tá? Por que que eu vou, assim, separar os canais, né? O cueca cookie, ele tem bastante criança, mulher, né? Que acessa muito o nosso canal. E quando a gente for fazer essas receitas de boteco, tem a questão da, estamos falando de bebida, né? Então não é legal que as crianças vejam, eu não gosto que meus filhos vejam essa questão de, que tá falando apologia à bebida. Mulheres, às vezes, não gostam das comidas mais pesadas vezes que os homens gostam. Então, se dá uma separada, tá? Feliz 2016 pra todo mundo, tá? Seja um ano melhor que esse aí, porque esse foi barra, foi osso. E até a próxima. Fui!